Olha só, o STF mandou a Câmara dos Deputados analisar uma queixa-crime contra Jair Bolsonaro. A decisão do ministro Marco Aurélio Melo atende à denúncia do governador do Maranhão, Flávio Dino, que acusa Bolsonaro de calúnia. Em outubro de 2020, Bolsonaro disse em entrevistas e nas suas redes sociais que não compareceu a um evento religioso no Maranhão porque o governador não teria oferecido força policial para fazer a segurança da comitiva presidencial. Hoje de manhã, Flávio Dino explicou pelas redes por que ele fez essa denúncia. Ele disse assim, veja só, A ação penal que propus contra Bolsonaro no STF visa gerar o debate. É compatível com a legalidade o uso rotineiro e intencional da mentira como método de exercício do poder e objetiva conter agressões reiteradas. Todos os ofendidos podem entrar com ações judiciais em tais casos. A Câmara agora deve votar se aceita ou não a queixa-crime para que esse caso prossiga no Supremo Tribunal Federal. Um grupo de governadores fez um apelo a Jair Bolsonaro, mais um na verdade, para que o governo compre vacinas. A nova carta, que é assinada por 14 governantes, ressalta que só a imunização em massa pode conter a pandemia no Brasil e ajudar na retomada da economia. Um dos trechos dessa carta, desse apelo, diz o seguinte, Por isso pedimos ao governo federal, especialmente por meio dos ministérios da saúde, das relações exteriores, esforço ainda maior para obter em curto parazo um número consideravelmente superior de doses. Caso seja possível, sugerimos também o requerimento de apoio e intermediação da Organização Mundial da Saúde. Jair Bolsonaro comentou sobre as cobranças que tem recebido da imprensa e dos cientistas para a aquisição de vacinas. Foi durante um evento ontem em Uberlândia. Dá uma olhada. O ministro da Economia, Jair Bolsonaro, aposta nas vacinas para a retomada das atividades econômicas no Brasil. Foi o que ele disse ontem, logo após a aprovação da PEC do Auxílio Emergencial no Senado. Dá uma olhada. Nós precisamos de saúde, emprego e renda. Primeiro, a saúde. Sem saúde, não há economia. E, da mesma forma, a vacinação em massa é que vai nos permitir manter a economia em funcionamento. O Ministério da Saúde prevê que o Brasil chegue a 3 mil mortes diárias por Covid-19 nas próximas semanas. Essa informação é do jornal Valor Econômico, que o conversou com funcionários da alta cúpula da pasta. Para tentar compter o avanço da pandemia, estados estão adotando medidas de isolamento mais restritivas. São Paulo, por exemplo, retoma hoje, à meia-noite, a fase vermelha, que permite apenas o funcionamento de serviços essenciais. Hoje de manhã teve protesto contra essa medida. Caminhoneiros bloquearam todas as pistas da marginal Tietê, provocando congestionamento de 50 quilômetros na capital paulista. Mais uma notícia. Jair Bolsonaro suspendeu o benefício da Lei Rouanet em locais que adotem medidas restritivas para conter a pandemia. A portaria que foi publicada hoje no Diário Oficial é válida por 15 dias. Ela diz o seguinte, olha só, considerando as diversas medidas de restrições de locomoção e de atividade econômica decretadas por estados e municípios, só serão analisadas e publicadas no Diário Oficial da União as propostas culturais que envolvam interação presencial com o público, cujo local da execução não esteja em ente federativo em que haja restrição de circulação, toque de recolher, lockdown ou outras ações que impeçam a execução do projeto. Vamos falar um pouquinho sobre essas notícias com o Fernando Horta, historiador, professor, doutor pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Oi, Fernando, sempre muito bom te receber. Tudo bem por aí? Tudo bom, Thalita. Quer dizer, tudo bem, pergunta retórica, né? Com 2 mil mortes por dia e podendo chegar a 3, como fontes do Ministério da Saúde nos colocam, não está nada bem. Mas a gente vai levando. Por enquanto, nós estamos sem Covid e espero que todo mundo que nos acompanha também esteja nessa situação. Exatamente. Parece que sexta-feira é um dia pesado para todo mundo. Eu sempre sinto, assim, um clima... Acho que está todo mundo cansado, né? Depois de uma semana com números de mortes, acompanhando o noticiário político com pouca esperança. Enfim, sexta-feira acaba sendo um dia em que a gente resume essa insatisfação. Mas vamos falar sobre essa frente de governadores que parece se formar e que, de alguma forma, é um contraponto a Jair Bolsonaro. E a gente sabe, inclusive, que ele, quando se sente ameaçado, quando se sente acuado, é justamente quando ele provoca mais, né? E essa semana foi um espetáculo de provocações, né? Então, como que você tem visto esse enfrentamento agora que se dá entre governadores e Bolsonaro? Olha, Thalita, se há vocalização ou não das necessidades da população é uma segunda questão. Primeiro, a gente tem que avaliar que hoje há necessidade do uso do poder de Estado no sentido de proteger a vida das pessoas no Brasil. nós estamos morrendo duas, três mil pessoas por dia disso. E isso tende a piorar. Então, a sociedade, aos poucos, vem se dando cada vez mais conta de que há a exigência de que, na realidade, o governo passe a exercer seus poderes, né? Tudo aquilo que lhe foi legado via Constituição, via voto, via democracia, para que minimize esse sofrimento do país. E Jair Bolsonaro não tem feito isso. Aliás, não fez em nenhum momento do seu mandato isso. Hoje, portanto, a gente sabe que o poder não pode ter um vácuo. Porque nós precisamos de agentes públicos que venham a exercer esse papel, que venham efetivamente a trabalhar com os instrumentos de Estado para salvar a vida da população brasileira. E enquanto Bolsonaro não faz esse papel, esse exercício de poder vai ser espraiado por diversos grupos. Quer dizer, o STF anda fazendo isso. Eu brinquei antes aqui no OFF que o nosso ministro da Saúde hoje era o Ricardo Lewandowski, né? Ele que decide muito mais sobre saúde do que, efetivamente, aquele nomeado por Jair Bolsonaro. O Legislativo está tentando fazer, ou pelo menos o presidente da Câmara, o Arthur Lira, declarou que ia começar a fazer, conversando com governadores. Mas, de fato, eu acho que os governadores têm que dar esse passo à frente e passar, a partir daí, a tomar as atitudes de Estado passando por cima do presidente da República. E acredito que o STF, inclusive, já deu diversas demonstrações de que vai acatar esse tipo de pulo, vamos dizer assim, porque uma questão maior está se levantando. Quer dizer, os brasileiros estão sendo mortos por uma atitude negacionista e criminosa da pessoa que nos governa. E se os governadores não querem compactuar com esse processo, que tomem a frente e exerçam esses poderes com eficiência. Sim. Diante disso, você vê uma esperança, um caminho para que a gente possa eliminar essa crise política que se mistura à crise sanitária? Porque, eu tenho dito isso a semana toda, crise política e sanitária são uma só nesse momento no país. A gente só resolve uma acabando com a outra. A gente vê um caminho de esperança nessa frente, nessa vocalização por parte de governadores, de insatisfação com o que está acontecendo, para uma possível saída de Bolsonaro do poder? Primeiro, a gente tem que entender que nós estamos embrenhados em três ou quatro crises. Nós temos uma crise institucional, aberta e nunca fechada desde o impeachment de Dilma Rousseff. Nós temos uma crise econômica, que vem se postergando especificamente a partir de Temer. E a partir de agora, como o Bolsonaro se aprofunda, nós tivemos aí a 4% de queda do PIB, com um desemprego recorde de mais de 14 milhões de pessoas no Brasil. Nós temos uma crise sanitária, que envolve tudo o que nós estamos vivendo com relação à pandemia. E além disso tudo, deixa eu ligar a luz aqui para ver se a câmera para de ficar me focada. E além disso tudo, nós ainda temos esse problema da crise política estabelecida. Eu acho que não cabe a gente ficar escolhendo qual crise vai resolver primeiro, como o presidente do Senado e o presidente da Câmara andam veiculando. Nós temos que resolver primeiro a sanitária, para depois resolver, como você bem lembrou, elas estão imbricadas. Mas eu acho muito difícil que o Brasil saia das crises políticas institucionais tão cedo. Nem sequer nas eleições de 2022 nós vamos sair da crise que foi aberta pelo impeachment de Dilma Rousseff. Nós vamos precisar de um mandato de um presidente que seja eleito e que respeite os processos constitucionais e que seja respeitado pelas outras instituições, pelo menos um mandato para tentar apaziguar essa postura. Agora nós precisamos efetivamente apiar Jair Bolsonaro do poder. Apiando Jair Bolsonaro do poder, o nosso trabalho de normalizar as coisas no Brasil se torna muito mais simples. Veja, Thalita, você falou no início do programa que as pessoas estão cansadas. Devem fazer mais ou menos dois anos que nós não sabemos, nós brasileiros não sabemos o que é passar uma semana pensando nos nossos próprios interesses. Ou seja, pensando simplesmente na prova que eu vou fazer na faculdade ou no salário, o que eu vou fazer com o dinheiro que vai entrar ou nas minhas férias ou como é que eu vou mudar de emprego. Nós não conseguimos mais fazer isso. Porque nós estamos dragados por um processo que nos consome social e psicologicamente, que é o tempo inteiro que está demonstrando a nossa posição com relação à política, porque temos um medo de que essas coisas venham a piorar, como efetivamente nos últimos anos estão piorando, se deteriorando, entrando em direção a esse autoritarismo que nós estamos vivendo. Então, Jair Bolsonaro hoje é a fonte de mais da metade dos problemas brasileiros. Eu acho que as instituições brasileiras já se deram conta disso. E como você bem lembrou, os ataques que ele vem fazendo demonstram claramente a sua fragilidade. Eu espero, e tenho vocacionado isso em vários lugares que eu tenho falado, eu acho que Jair Bolsonaro não chega até o final do ano como presidente do Brasil. Aliás, eu acho que ele não chega no final do primeiro semestre como presidente do Brasil. O grande problema disso, Thalita, é que esta figura nos causou, ou vai nos causar, mais de 350 mil mortes. E nós temos que rever efetivamente nossas escolhas políticas desde o impeachment de Dilma, porque essas coisas todas estão encalacradas. Jair Bolsonaro certamente é responsável por esse processo todo. Ele, Pazuello, seu ministro da Fazenda, que agora tenta se descolar dele desesperadamente, para ver se não naufraga junto. Mas tem outros personagens nessa história que estão cada vez mais aparecendo e que fazem parte do buraco em que nos estão colocando. Ministros do STF, que abertamente fizeram conchavos para manter o presidente Lula preso. A própria figura horrorosa de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Quer dizer, nós temos que começar a fazer um tratamento da nossa história recente, não somente por uma questão de punição. Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa boa, eu quero mais é que essa gente se esborrache mesmo. Mas nós temos que fazer isso enquanto país, para trabalhar com a nossa memória, para que isso não volte a acontecer, para que nós não tenhamos novamente uma década perdida por conta da insanidade de um, dois ou três ou dez agentes institucionais que decidem fazer os seus projetos pessoais acima da segurança do Estado brasileiro e do nosso povo. Sabe que eu tenho visto muita gente falando nas redes sobre a possibilidade de se fazer uma Comissão Nacional da Verdade para se apurar o que aconteceu durante essa pandemia no governo Bolsonaro, isso no futuro, para que a gente entenda o que foi esse momento, porque vivendo agora às vezes é difícil, né? Mas é passado isso, vamos entender o que foi, vamos responsabilizar os culpados por essa situação que a gente chegou. Eu vejo muita gente falando sobre essa Comissão Nacional da Verdade ali no futuro para a gente estudar o que foi esse momento.